Fala galera, beleza? Eu sou o Depois e mais um Quinta da Epic no ar. Dessa vez a gente não vai tentar jogar o jogo, porque a gente viu que é um processo meio desgastante, demora para fazer o download do jogo e a gameplay do jogo demora um pouquinho ali para começar a engatar, né? Acaba ficando um vídeo meio chato demais. Então, vamos fazer algo mais simplificado nessa Quinta da Epic. A gente vai mostrar o jogo que está aqui de graça, vai comentar um pouquinho sobre ele e está aqui como jogado assim para você falar assim, ó, está aqui, se quiser baixar, baixa e fica à vontade aí. Então, lembrando, se você quiser baixar o jogo aqui da vez, é só você clicar no link do comentário fixado, você vai lá para o site da Epic e pega o aplicativo da Epic, instala no seu computador, cria, coloca a sua conta ali e vai ter acesso aos jogos gratuitos. Mais uma vez, mostrando para vocês que existe uma biblioteca imensa de jogos, já foi doada aí, já foi dada aqui pela época, deixa eu só filtrar aqui certinho. Ó, tem coisa para caramba, ó. Por sinal, ó, olha quanta coisa que tem aqui, nem sei por que isso aqui está carregado, provavelmente por causa de conquista, né? Mas, ó, olha quanto jogo que eu já tenho aqui, só nesses esquemas de ficar pegando toda quinta-feira algum jogo novo de graça. Lembrando que todo final de ano também, eles têm uma iniciativa ali que eles começam, se eu não me engano, dia 15 e vai até o dia 31, dando um jogo gratuito por dia. Pode acontecer de dar jogo repetido? Pode, isso acontece, são jogos gratuitos, então existe uma certa rotatividade e às vezes eles redoam aquele jogo, né? Doam de novo, então pode ser que você já tenha na biblioteca e naquela semana você não vai pegar aquele jogo porque você já tem. Então, vamos lá. Baixou o aplicativo da Epic, instalou, criou a sua conta ou já relogou com a sua conta que você já tinha, você vai simplesmente cair nessa tela aqui da Epic. Vai descer e o jogo da vez, desta quinta-feira, que a gente tem aqui, dia 19 de março de 2022, é o Borderlands 3. Lembrando que às vezes eles dão três jogos, às vezes eles dão dois jogos, às vezes eles dão um jogo só. Depende muito do jogo em questão. Semana passada mesmo, eu não consegui gravar o vídeo, me enrolei todo aí, eles deram três jogos de graça. Foi o Jotun, que é um joguinho meio, temática mais nórdica. Foi Headout e... esqueci o nome do outro jogo. Ah, sei lá, é um jogo tipo Half-Life da vida aí, das ideias. Então eles deram esses três jogos e dessa vez eles deram o jogo. Aí tu tava falando aqui também pra gente assim, ó. Próximo jogo misterioso vai ser liberado em seis dias, 23 horas e 40 minutos. Então na semana que vem, toda quinta-feira, a partir do meio-dia, há uma rotatividade de jogos, eles são trocados, então fica sempre atenta. Esse jogo do Borderlands 3 você tem até quinta-feira da semana que vem, às 11h59 pra resgatar. De meio-dia, o jogo troca. Esse Borderlands sai e o jogo misterioso entra no lugar pra você adquirir. Então, você tem tempo aí pra você adquirir o jogo. Dá tempo de você pegar o aplicativo, se você estiver assistindo esse vídeo depois, dá pra você baixar, criar sua conta e começar a fazer a sua lista de jogos gratuitos aí, originais, dentro da própria época. Então vamos lá. Borderlands 3, grátis. Eu não tenho, ele tá aparecendo pra resgatar. E aqui tem o trailerzinho. Borderlands, acho que eu não preciso falar muito sobre o que que ele é, né? Acho que todo mundo já jogou esse jogo, é bem conhecido desde a época do PS3. Ele é basicamente um RPG de tiro, onde você tem esquema de upgrade, de melhorias, vai evoluindo o jogo e vai aceitando tiro em todo mundo aí. Jogando como a gente pode estar vendo aqui no trailer que tá rolando na tela aqui, né? Mas é isso. É basicamente um RPG de tiro que você tem ali, pra você pode evoluir, pegar armas, criar armas, desenvolver as armas e vai jogando à vontade. Lembrando que o jogo é totalmente em primeira pessoa, também, e tá de graça aqui dentro da época pra você jogar. E ele não, se eu não me engano, ele não é crossplay, tá? Então se você tiver a versão do PC, ele não vai ser compatível com as versões do console. Então, tá aqui o joguinho. Tá falando que a promoção tá limitada até dia 26, dos 5 a meio-dia. Então, deu meio-dia, ele vira, tá? Não é exatamente meio-dia, é 11h59. Você vem aqui, clica em obter o jogo. Vai carregar a telinha de recibo e pronto. Só fazer o seu pedido aqui, ó. O jogo de 119 tá saindo de graça pra você. Então você tá querendo usar 119 reais aí, se você quiser comprar esse jogo. E pronto. Agora, se eu quiser, eu posso simplesmente pegar e fazer o download do jogo, instalar ele aqui no computador, faz o download. E olha que legal, acabei de ganhar um cuponzinho aqui, vamos ver o que que é, ver o cupom. Cupom de 25% de desconto. O cupom de 25% da Epic, mega promoção da Epic, aplicado automaticamente em todas as transações elegíveis na finalização da compra. O desconto está aplicado a cada produto elegível. Ah, tá. Tem uma lista de produtos ali que vai, tecnicamente, valer. Pra vocês entenderam a lógica, como é que ficou, ó. Agora o Borderlands tá pra mim aqui na lista, se eu quisesse pesquisar, ele poderia pesquisar. Como é que é Border... Ali, ó. Eu já tenho dois que eles deram, eu tenho já uma das DLCs que rolou e agora eu tenho três. Então, simplesmente é só clicar, instalar e jogar. Então, eu vou ficando por aqui, espero que seja uma dica legal pra vocês do jogo da quinta da Epic. Se vocês curtiram esse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal, eu sou novo por aqui e ative o sino de notificações pra receber notificações de tudo que a gente vem postando aqui no YouTube. Então é isso aí, valeu, falou e, claro, obrigado aos nossos membros que estão apoiando nosso canal aqui embaixo. Então, é isso e fui!